Sejam bem-vindos ao podcast do Sousa, um podcast que não merece respeito. Hoje o meu convidado é, pode-se dizer que é um amigo já há muitos, muitos anos, que eu conheço já há muito tempo da comédia. No fundo ele é um bandalho, mas pronto, temos que ser compreensivos. E é o Pedro Alves, grande Pedro. Choca aí. À bandalhice. À bandalhice. Que eu comecei a produzir isto e realmente há quantos anos é que nós nos conhecemos? Deves estar aí a tocar uns 20 anos, para aí não. Vai há 20 anos. 18, 19, 20 anos foi. Pá, foda-se, tu às vezes não olhas para trás e diz assim, eu já faço esta merda há tanto tempo e parece que foi ontem. É engraçado, agora vou só estar numa fase da vida, pelo menos acontece-me isto, que é, antigamente as coisas parecia que demorava mais tempo a chegada do género. De quando tinha 20 anos, e pá, quando tiver 40, e ainda falta tanto. Agora estou nos 46, quando não tinha 20, foi tão depressa que isto passou. Foda-se, isto passa. E ainda há uns anos atrás tinha 20 saídos, ou caralho, quando comecei com estas vidas. E de repente estamos nos 40, e realmente é isso que digo. São tantas histórias e tantas aventuras que um gajo começa a pensar realmente, já fiz muita merda. Sabes o mais engraçado, é muita merda que não me lembro, que é isso que não me faz pensar que realmente andamos aqui há muito tempo. Sabes que às vezes o pessoal começa, eu gosto de estar com o Malta, contigo, ou com o João, e há outros, o Siabra ou o Miguel, que são aqueles que eu tenho uma relação profissional e de amizade já há mais anos. E às vezes começamos a falar de histórias, e eles às vezes lembram-se de uma, e essa merda já foi, e quando é que nós... Que não te lembras? Não, eu não me lembro. Há uma coisa que é, eu raramente me lembro do sítio onde isso aconteceu. Porque nós andamos sempre para cima e para baixo, e às vezes um gajo... Fala-se que está aqui. Esta merda. Arrasta-me essa merda para trás, faz favor. Realmente parece-se o David Attenborough, aí com a puta da planta atrás. Já é, pessoal... Só te falta aparecer uma girafa. Realmente... Já está. Já está. É que o pessoal já andava a dizer, é isso, parece o cenário do... Do Be Tuning to Fern, sabes? Aquela cena do Zaka Láfina que o pessoal está a dizer. E é assim, realmente é parecido que ele tem duas merdas destas, mas eu estou-me a cagar, eu estou-me a cagar, porque o cenário está bonito, e aqui a produção fez um excelente trabalho. Mas também se quiser este, não está a sepando diferente. A gente ir daqui a... Não, 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 vamos assumir isto. Mas a cena de andarmos sempre para cima e para baixo, de um lado para o outro... É muito raro lembrar-me do sítio onde estava, às vezes, quando aconteceu uma história... Por exemplo, há uma história que eles estão sempre a contar, que é aquela daquele nosso amigo, que eu não vou dizer quem é, que uma vez... Estava eu e o Seabra. E esse nosso amigo, que eu não vou dizer quem é, Tipo, olha, eu vou ali no final do espetáculo e foi assim... Ah, fostou-se. Não está bem, tudo é? Fomos ver uma cerveja... E eu fui cagar. O gajo perdeu. Mas sabes o que é que aconteceu? Vem um gajo assim, um gajo lá da organização de espetáculo, e nós, assim, gostados de uma relota, vermos uma cerveja, que era daqueles espetáculos ao ar livre. Sim. Aquele acabou, o pessoal vazou tudo, nós fomos... Olha, fomos para uma relota. E eu venho assim, um gajo assim... Ahá! Perguntem ao vosso amigo o que é que ele estava ali a fazer. Nós, mas o que é que ele estava a fazer? E o gajo deu a entender. Imagina, que ele estava com uma gaja... Estás a ver? É, porque ele já se safou. Disse-me uma merda assim. E nós... Foda-se, eu já se safou. Espera aí, eu não estou a perceber nada. E ele aparece. E nós... Oh meu, o que é que estávamos a fazer? E ele estava-se a rir, a rir, a rir, a rir. E ele... Oh pá, foda-se. Fui ali. Fui ali a um tal carro estacionado. E fui dar uma mija. Assim, era à noite, uma mija num muro em frente ao carro. Oh pá, só que ia dar um peido. Caguei-me tudo. Então, fui ao carro, abri a porta, abri a porta e tive que tirar as calças. Pá, tirei as calças, tirei as cuecas e deve ter sido nessa altura que passou o outro gajo e viu o tipo, estás a ver, a porta está aberta e ele sem calças. Calças para baixo, já. E eu... Oh pá, foda-se, mas o que é que tu está... E depois, olha, tirei as cuecas e vesti as calças. Aquele clássico. Claro. E o que é que fizeste às cuecas? E ele a rir, a chorar de rir, a chorar de rir. Venham a liberar a porta da igreja. Ele pendurou as cuecas como merda numa árvore na porta da igreja. Pois, imagino, eu já sei quem é, não é? Para fazer esse tipo de merda. Mas não vamos estar aqui a falar do Miguel. Não, não vamos estar aqui a falar do Miguel. Porque, pronto, também não vamos estar aqui a dizer, não vamos a queimar os amigos. Com merdas e cuecas e grecas. Não se deve queimar os amigos. Não, mas merdas desse xeno acontecem muitas vezes com ele, mas... É verdade, é verdade. Ele tem um... Tem uma certa tendência para coisas escatológicas. É verdade, é verdade. Mas olha que realmente as coisas têm piada. Mas é giro, porque nós muitas vezes temos espetáculos e eventos que há pessoal que ainda tem coragem de nos juntar a todos no mesmo espetáculo. E o giro disso tudo é que quando eu vou para um espetáculo, quando nos juntam todos, como acontece algumas vezes, eu vou contente, obviamente, por causa do espetáculo, que é uma cena que eu gosto, mas vou mais contente por aquilo que se vai passar nos camarins. É confusão. E não me lembro, devem, há pouco tempo, sobornámos um anão para atravessar o palco do Coliseu todo nulo. Apá, essas traus... Mas assim, na verdade, é que eu já sei que vai dar merda. Quando há determinados colegas de trabalho, determinados colegas, que eu sei que vão estar... Olha, primeiro, eu acho que se calhar cada vez é mais raro nós conseguimos juntar o... Fazer os espetáculos em grupo, não é? Sim, sim. Tu fazes com o João e vais para o cu de Judas, depois vai outro sozinho não sei para onde e não é assim tão... Mas a cena, o perigoso disso tudo é que quando isso acontece... A pessoa já vai sair de vontade. Vai sair de vontade. E vou sair de vontade do género aí, pá, vou estar com aquele... Para já, porque vamos à aventura do género, não sabemos o que é que vai acontecer. E depois, quando lá estamos, parecemos putos, não é? É uma cena muito fixe. E tu sabes que a pessoa, essa história do anão, a pessoa ficaram muito chateadas... Porquê? Porque as pessoas que foram à primeira sessão... Pois foi. Porque nós fizemos duas sessões no Coliseu. Foram as duas, uma à tarde e uma à noite. No Coliseu do Porto, exato. Ah pá, pronto, e a partir do espetáculo é igual. É. Não. Entra um, sai outro, é stand-up, é piadas... Não foi igual. Não foi igual. Por isso é que as pessoas, na primeira sessão, o pessoal que ficou chateado, pá. Mas aquilo foi uma cena de improviso. E a história, como é que foi? Eu já nem sei... Estava... Aquilo havia lá. Nós chegámos à primeira sessão e começámos a ver um anão a passar. Era o anão que fazia, portanto, a passagem... A publicidade. A publicidade da fatorra. Sim, a publicidade da publicidade dos patrocinadores do evento, não era? E entre gigs nosso, ele passava com aquelas placas da publicidade e tudo. Isso aconteceu na primeira. E para a segunda, houve alguém que teve a ideia de, já, pá, achas que se a gente dê-nos dinheiro ou não... Pá, vamos, combinamos com ele e o valor. Ele atravessa o palco todo no... Porque, por si sós, é a panagem da nossa parte. Quando a gente atua no... Temos espetáculos no Coliseu. É de já não atirar a moeda ao ar. Desta vez, é isto que passámos o palco todo no nos a correr. Eu já fiz há dois anos ou há três. Eu atravessei o palco todo no Cossete. Acho que foi Cossete e... Ou não, foi... O Siabra gosta... O Siabra faz questão. O Siabra faz sempre questão. Eu e o Siabra atravessámos o palco todo no Espai há três anos. Agora, desta uma vez, foi... O Sete de Stacas também foi. O Sete de Stacas e o Siabra. E foi quando surgiu a ideia, pá. Foi assim. Tente falar com o anão, será que ele atravessa... Mas tu não achaste logo... Eu quando vejo assim um anão a passar, eu percebi algo assim, foda-se. Um anão aqui? Isto vai acontecer qualquer coisa? Tu pensas ao molhento das merdas, pá, não vamos estar aqui com coisas, mas... E pronto, realmente foi a cena. E depois, entre nós, foi giro. Foi, nós estávamos ali cheios de merdas e cheios de problemas, e vamos dizer, não pá, quanto é que dá cada um? Não, uma reunião, primeiro reunimos-nos nós, olha. Quanto é que dá cada um, pá? Vamos, vamos, pá, o homem está aqui a trabalhar, o anão. Vamos combinar aqui um cachê. Pá, pagamos entre nós e vamos pôr o anão a correr num. Logo a ideia, toda a gente disse que sim. Eu pago, eu pago, eu pago. E nós, ó pá, mas vamos falar, porque senão ele pode... Tem que ser com jeitinho. E já não sei quem é que disse assim. Ei, coitado, pá, ele vai ficar fodido. Ele vai ficar fodido com o vossas... Ah pá, não, vamos falar com jeitinho. Deixar alguém que não nos entende. É, é. Não, pá, mas vamos... E depois, tivemos a nossa reunião, depois veio o anão, e nós estávamos cheios de merdas e... E ele logo, nós saímos de merdas, a tentar falar com ele, e ele logo... Bom, sim, 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 sim. Agora, a gente conseguiu juntar aqui no... Já não lembro quantos euros é que foram, foi... 100 euros ou coisa do género, assim, e tal, euros. Ele está bem, está bem, está bem. Está tudo bem. Foi na boa. Pois digam quando é que for a altura que eu... Mas sabes, um pormenor que foi uma das partes que eu achei mais... Pronto, para além dele correr no... Para que essa merda foi hilariante. Eu não consegui parar de morrer, mas houve ali um pormenor que foi. Há sempre aquele respeito por quem está em palco, que é... Não vamos entrar numa parte em que se pode... Há sempre? Um género de respeito. Um género de... De um respeito. Mas há, há os mínimos. Não, mas sabes o que é que há? Não, não, sabes o que é que há? O pessoal está à espera, que o gajo está em palco. Eu acho que era o Rocha, mas já não sei quem era. Era o Rocha. Era o Rocha. A maior parte das vezes é o Cristo. Já. Na cena de... Para não lhe estragar a piada ou a anedota, para não entrar a meio... Para não... Vamos esperar que ele mande a piada e depois vai. Só que o filho da puta estava a contar uma anedota. Porque aquela merda nunca mais acabava. E foi, e não sei o quê, e nós. Então, estava o Seabra. Aqui era a entrada do palco. Estava o Seabra. Estavam o Sete Estacas. E atrás estava o Anão. E estavam os três todos nus. À espera que ele acabasse... E ele nunca mais acabasse. A puta da anedota nunca mais. E ele... E o Anão. O que é que vai aí? Uns cinco minutos. À espera. À espera. Com a cara no cu do Sete Estacas, assim. Estava o cu aqui. E a cara do Anão aqui. E eu estava atrás a ver a cena. E o Anão estava meio a disfarçar. Para não olhar para a frente. Para levar com o cu do Sete Estacas. Exatamente. E a tapar-se. E a tapar assim. Não, não. Porque é o pormenor. Agora, o Anão. Ele perguntou assim. Posso correr de lado? E eu não percebi essa pergunta. Isso ainda foi no camarim. Posso correr. E eu assim. Mas não, caralho. Não precisas correr de lado. Tapas. E corres. Tipo, não vais a mostrar os tomates. Ah, pô. Mas ele não quis dizer. Porque, coitado, ele não chegava com as mãos à piroca. Exato. Exato. Então, quando chega a hora de ele correr. Foi a correr. Ele foi assim meio de lado. Tinha que tapar. E ele não tentava. Foi hilariante isso. Olha, mas ele tinha uns tomates do Caraças. Pá, não. Pá, não reparei. Eu reparei. Quando eu olhei, ele já tinha tapado. E ia de lado. E ia de lado. E do ângulo que eu estava, não dava para. Eu fui de propósito para o outro lado. Opá. Eu queria ver os tomates do Anão. Não. Pronto. Eu queria ver o CO7, mas o Anão não deixou. Vista a nuca do Anão. Vista a nuca do Anão. Mas dessas temos muitas mesmo. Quando tínhamos aqueles espetáculos no Tortulia Castelense. Te lembras-te do Tortulia Castelense? Foi uma pena esse bar ter fechado. Porque era dos sítios de lá no Porto, quando havia estas tortulias nossas. Sim. Estas diarreias mentais de nos meterem todos em palco ao mesmo tempo. Aquilo era tão pequenino. Era uma coisa tão cozy. que nós éramos capazes de um camarim que havia entre as pessoas. Armámos cada puta de cada confusão. Armávamos muito. E era do género pessoal em palco e nós todos nas lamelas atrás do palco. Todos nus, meu. A fazer merdas e tudo. A atirar. A atirar tramoços. A atirar tudo. E o pessoal em palco a tentar se aguentar sem se desmaixar das merdas que nós fazíamos. Eu lembro-me de uma. Lembro-me muito. É que ainda por cima estávamos a gravar esse espetáculo. O espetáculo é que se gravava. Era do Bolhão Rouge. Aquele programa que nós tínhamos no Porto Canão. Exatamente. E aquilo era a malta jantava, comia e bebia antes. Na parte de cima. Em cima. E depois iam todos fedidos para baixo. E depois iam todos fedidos para baixo. Mas continuámos com as sangrias. Porque eles comiam lá umas sangrias boas. Grandes. E então estávamos a gravar a cenera. Pá, nós falávamos. Pá, ok. Pode-se armar um bocado o cão. Então. Mas não muito. Para não estragar a gravação. É. E eu lembro perfeitamente. Nesse dia. Num desses dias. Isso é que aconteceu para mim umas três vezes. Mas num desses dias que estou eu no palco e começo a ouvir assim. Filhos da puta, já estão a fazer merda. E eu me auto-comendo. Oh. E eu não vou olhar que eles já estão. Eu sei que eles estão a fazer merda. E de repente mesmo assim. Oh Hugo. Hugo. E eu foda-se. Olho. E o que é que o Pedro Alves está a fazer? Lembra-me-te a história das batatas fritas? Com as calças para baixo. E com o balde das batatas fritas assim. Que as batatas! Que as batatas! Que as batatas! E põe-lhe lembro-me que fui para usar aquela merda dentro do camarim. E o malta que foi comer as batatas fritas. O 100 estacas assim. O 100 estacas assim. Pois foi. Bem, estas batatas. Estão salgaditas. Olha, para cá se foi um dos sítios que eu gostava imenso de ir atuar. Porque era mesmo fixe aquele conceito. Era espetacular. A gente ali excedia-se porque era mesmo fixe. E aquilo puxava por nós. Então quando tinham estas cenas como Abulhão Ruggi. Mas houve lá mais eventos. Houve lá sim. Nós tivemos todos juntos. E houve malta de Lisboa que também foi atuar connosco. E tudo. Foi sempre uma confusão enorme. Mas... Atenção. Tu dizes que agora cada vez menos essas cenas acontecem. O que é perigoso. Porque a gente quando se junta acaba por ser... Pois a frame é maior. É, uma frame. Mas já fizemos muitas coisas. E o Siabra nos Estados Unidos. E foi. Esquece. Esquece. Nem me lia a pena. Tínhamos de estar aqui. Dois dias a contar a história. Foda. O Siabra anda aí. Cinco dias nos Estados Unidos com o Siabra. Dentro do mesmo monovolume. E ele a cagar-se o tempo todo. Ele é um animal. Esquece. Ele é um animal. Eu não sei. Onde é que ele vai buscar tanto... Tanto... Eu já lhe disse que eu acho que ele tem mesmo um problema de saúde muito grave. Porquê aquela merda é impossível? É uma coisa por demais. E então nós dentro da carrinha. Cinco dias nos Estados Unidos. Entronei de um lado para o outro. Cinco ou sete dias. Era assim. Bem... O Siabra foi. Assim... O que é que foi? É sempre assim. O que é que foi? Parece que anda um sapo lá atrás. Incrível. Temos histórias brutais. Mas... E faz metade do caminho. O pessoal tem que ir com a janela aberta. Mas devíamos saber o que é que se passa com a Tortuga Castellense. Agora aquilo tem... Aquilo irá um... Mas aquilo na parte do Esporte Bar. Mas o que é que tem? Na mama, palco? O... Ah pá, não sei. Aquela era a cena de Esporte Bar. Era aquela cena de Esporte Bar, tipo nos Estados Unidos, que eles têm a cena de... O intuito é... Do rei e... A maior também é a palavra do rei e o futebol. E depois está a dar vários ecrãs. Sim. Eu nunca entrei lá. Já passei à porta. Já percebi que diz lá Esporte Bar, não sei o quê. Sim, também já lá passei à porta várias vezes. Mas pelo que me dizem é... É uma cena dessas. Pá, o que é pena que eles tinham... Aquilo era um... Um espaço... Cheio de antiguidades, lembras-te? Que até o dono tinha uma loja de antiguidade. Sim, sim, sim. Aquilo era brutal. As mesas eram da antiga brasileira. Exatamente. E as cadeiras. E comia-se bem também. Comia e comia-se bem. E bebia-se melhor. Sim, e bebia-se melhor. E às vezes as escadas para a parte de baixo, aquilo era feito num laço só às vezes. Estás bem? Está. Estão lá a acontecer coisas. Estão lá a acontecer coisas. Não afasta coisas. Mas... E repara, estamos a falar de um espetáculo, são aqueles espetáculos que marcam, e nós não ganhamos dinheiro nesses espetáculos. Pois não. Aquilo era uma merda, aquilo não dava. Não dava, não dava. Aquilo era para o pessoal comer e beber e é... Mas pronto, era a cena. Era a cena. Era a cena. E divertimos, porque a gente era como ir à casa da mãe de género. Vamos fazer merda, vamos comer e beber e vamos nos divertir. Forçava muito a tutoria castelense. Mais cenas. Mais cenas. Mais cenas. Tu no início, no início, a malta, há muita gente que ainda pergunta, e que já devemos saber, mas pronto. Porquê é que tu és um estacionâncio? E eu conto isso muitas vezes às pessoas, explico. Como é que... Mas é uma coisa que eu não sei. Aquilo foi na Rádio Nova Era. Sim. Sim. Como é que surgiu a ideia do estacionâncio? Eu comecei a trabalhar na Rádio Nova Era com 19 anos. Sim. Eu fui para lá como locutor normal, como Pedro, já fazia rádio desde os 16, entretanto passei para a Nova Era com 19 anos e fui fazer um programa normal, no horário normal, em que fazia... era o locutor normal, Pedro Alves. Só que já nessa altura fazia-se o Terminal do Engate, que era um programa que existia à sexta-feira. Do Alvim. Com o André Marçal e o Sérgio Manuel. E já na altura aquilo tinha um sucesso enorme, tinha muita gente a ouvir aquilo que a gente se querava ouvir. Sim, sim, eu ouvi. Aquilo teve a Rádio Nova, foi o Cais de Engate, depois foi o Terminal de Engate, tinha a ver com os patrocínios que tinha, tinha a ver com o patrocínio de discoteca, quando era o Cais... Ou chegou a haver o Cais de Engate, que era quando era a discoteca Cais 4, etc, que patrocinava aquilo. Depois foi o Terminal da Mostra de Discoteca na zona de Estrela do Porto, que era o Terminal X. Sim, 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 sim. Passou a ser o Terminal de X, passou a ser o Terminal de Engate, e pronto, e eles depois na altura, e eu, como gostava, sempre gostei de piadolas entre nós, aquelas merdas, também tinha jeito para fazer umas vozes, lançaram-me na altura o desafio para no Terminal de Engate fazer uma personagem tipo aquele gajo que está bem com tudo e que não está bem com nada. Quando está tudo bem tem que ser aquele gajo que tem que desconstruir tudo. Quando está a conversa está mal, é o gajo que acalma. Então surgiu a ideia de se fazer um estacionador de carros da Ribeira, estás a perceber, e falas assim, e pá, olha, vai ser o estacionante, e eu falava assim, e era aquele gajo que ninguém sabia, porque existia o Pedro Alves, locutor, e existia o estacionante, falava assim, que estava lá no outro estúdio, e durante o Terminal de Engate, era aquele gajo que estava sempre a leitada em Palume, estás a perceber, e ninguém sabia quem era, percebes? Eu não sabia quem era, mas eu lembro-me de uma vez, a Rádio Nova Era era muito ouvida lá em cima. Sim, era a líder das audiências do público. E eu lembro-me de uma vez que estava, opá, eu já não sei se era o Daniel, o Daniel Oliveira, se era, imagina, um programa à tarde, e estava um convidado, estava não sei o que, estava não sei o que mais, e tu não estavas, não estava nem o estacionante, nem o Pedro Alves. Não estava, não estava. Mas houve uma cena que, tu és mais velho que eu, tu tens 46, 5 anos mais velho. Pai, eu era puto, eu tinha, se que era 16, é possível? Sim, sim. E eu adorava aquilo, estava assim a ouvir, e estava a ver uma entrevista que não tinha nada a ver, e alguém, um locutor qualquer lá da rádio, que diz assim, olha, está ali o estacionante, e tu deves ter entrado no estúdio e falaste com a voz do estacionante, e eu fiquei assim, opá, se calhar, será que o gajo, será que o gajo tem mesmo aquela, fala mesmo assim. Porque não sabia, ainda por cima não havia Instagrams, hoje em dia já conhece as caras dos locutores todos, e eu, ai, caraças. Era a magia da rádio na altura. A magia da rádio. Exato. É. Nessa altura tínhamos pessoal que em vez de nos mandar mensagens, como o pessoal agora, Instagrams e Facebooks, estas plataformas todas, o pessoal mandava-nos mensagens por fax, recebíamos mensagens para o programa, por fax na rádio, o pessoal ao comentar mandava um fax, todos a perceber. Então, na redação tirávamos o fax e perdovávamos o fax. Chegou um e-mail, está aqui o fax, caralho, não sei o quê. Depois era o Mirc, também lembra-se na cena do Mirc, eram essas plataformas que nós tínhamos na altura para armar o Banzé, não é? E foi assim que apareceu o estacionante, percebes? E depois o estacionante correu também e fez tanto sucesso que depois passou a fazer parte do programa da manhã. E na altura eu fazia o programa da manhã com o Pedro Alves, do doutor normal de continuidade e tinha partes que fazia o estacionante. E mesmo aí o pessoal não sabia que era eu. E não falava, o Pedro Alves falava com o estacionante? Não, eu fazia o trânsito em sítios marados, eu às vezes fazia o trânsito, imagina ser no Porto, fazia o trânsito no Casaquistão, não é? E então lá entrava o estacionante a fazer o trânsito e tudo. Pronto, só que depois chegou a uma altura que a coisa já era um bocado mais difícil de conciliar, passámos a ter um locutor pivô mesmo para o programa da manhã, que era o Sérgio Magalhães. E então aí eu assumi só mesmo fazer o estacionante. Então eu só fazia o estacionante no programa da manhã. E depois fazia ao meio-dia outro programa que era o Pastilha, o Amor de Pastilha, que era só sei. Lembro, lembro. Pronto, que eu fazia o programa como Pedro Alves, o Pastilha, de dance music e tudo. E pronto, foi aí que começou a surgir o estacionante e a ficar conhecido o estacionante, mas ninguém sabia que era o Pedro. Sim, sim. Pronto. Até que surgiu aquele dia em que eu fui ao Púcaros e conheci o João. O sítio onde vocês iam todos contar anedotas. Sim. Eu, para mim, não conhecia nada daquilo. Para mim era uma coisa do género. O sítio onde contou anedotas. Sim, para mim também foi. E dizem caralhadas e não sei o quê. Ah pá, sim, manda lá. Fui lá com uma amiga nossa, a Suzana, um jornalista lá na rádio. E foi lá que ela queria fazer um especial sobre o BAPA ou o Expresso, uma cena qualquer do Expresso, na coluna que ela fazia sobre a noite no Porto. Ah pá, eu fiquei admirado com aquela merda, porque é assim, estás a ver? Eu gostava de notas e piadas, sempre gostei, mas não era publicamente. Portanto, refugiava-me no estacionante na rádio. Ah pá, e chega um sítio, gajas boas, bonitas, interessadas, a ver pessoal a dizer a engenheira encaralhadas fortes. Verdade. Uma cena mesmo underground. E eu entrei ali num sítio e aquilo parecia moeda no género. Oi, o que é que se passa aqui? E pronto, e gostei mesmo daquilo. E foi aí nessa noite que eu conheci o João, fiz a cena mais estúpida que nos podem fazer hoje em dia, que é, estás a contar uma anedota e há algum gajo lá no meio que acaba a anedota. E foi eu que fiz isso, duas ou três vezes ao João. E eles afiou-me para ir ao palco, talvez ele coxará em palco, para ir lá contar uma anedota. Eu fui, opá, correu bem. Olha, foi a primeira vez assim, em público, que eu contei uma história. Olha, o pessoal adorou. Pronto, depois convidei o João e o Xerap a irem lá ao programa da rádio, uma vez para uma entrevista, para falarem daquelas noites. Pá, daí a convidarem o Jota a ficar lá a fazer as manhãs comigo também foi rápido. Depois vocês começaram a fazer noites juntos, tu e o João. E ele é uma parte dessa história muito gira, porque nem sempre publicamente se fala disso, porque não há tempo ou não surge a conversa que eu vou ter aqui contigo. Opá, eu tinha a minha vida com um locutor de rádio e com um disco de jockey. Eu já me safava bem, ganhava um dinheiro como... Não sabia essa parte. Na rádio e trabalhava muito... Trabalhei em grandes... No DJ, não sabia. Sim, trabalhei em grandes sítios no Bela Cruz e depois de um disco de jockey no Bela Cruz. Ganhava muito dinheiro, ganhava mais dinheiro como disco de jockey do que ganhava na rádio. Portanto, já me safava. Isto com 23, 24 anos já me safava bem. Percebe? Já era um gajo, já me safava bem com as vidas. E então, o Jota, na altura, teve a oportunidade de ficar com um bar à exploração, que era ali na rua, acima da rua da faculdade... Mas de um bar, mas que era numa noite de comédia? Sim, que era lá para cima, no cimo da rua dos Bragas, ali para o Porto, ao pé da faculdade, onde era a antiga faculdade de engenharia. Rua dos Bragas? Aquilo, eu não sei como é. Eu sei onde é a rua dos Bragas, mas eu não estou a ver qual é o bar. Lá em cima, tens aquela rua principal, havia ali um bar que acho que era o Padari ou coisa do género, já não me lembro daquilo. Pronto, e ele teve a hipótese de ficar com a exploração das noites de quinta-feira para fazer comédia. Ele, o Jota. E então ele falou comigo, Pedro, podias-me ajudar e tal, porque pronto, tens assim um bocado mais à vontade. Porque no meio disto tudo, eu também já trazia uma alavanca do Caraças de rádio, disco de jockey, e quando começou a loucura dos karaokes cá em Portugal, eu também trabalhei muito e ganhei muito dinheiro com os karaokes na apresentação desse ano, pá, tinha um bocado mais à vontade. Ele disse, opá, podias-me ajudar a isso. E tu eras o famoso. Tu eras o mais conhecido. Eras o único, era conhecido. Eu era. Pronto, e a cena do João Mugter convidado para o ir ajudar nessas noites de quinta-feira foi mesmo por causa do meu à vontade de apresentar e estar à frente das pessoas e tudo, coisa que ele já não tinha tanto à vontade. Então, pá, fui aí que começou. Fui aí que começou e eu disse-lhe mesmo na altura, pá, eu junto a fazer isto todas outras noites, mas a minha vida é rádio e eu disse que já, ok, graça, pá, vou tomar mal, mas depois deste sofá. Pá, nunca mais. Nunca mais descolá-me, certo? Depois ele foi para as manhãs da rádio contigo, que foi assim, vocês começavam muito cedo a fazer isto. Às sete da manhã. Sete da manhã. A dizer merda. Às sete da manhã. E o João contava que, o João andava na Católica, estudava. Sim. Eu também estava no ISEP. Se calhar ainda estuda. Se calhar ainda estuda. Acho que sim. Acho que ele não acabou aquilo. E eu no ISEP. E ele disse, eu tenho uma história que eu correjo, que ele contou, pá, agora comecei a fazer lá na Nova Era, as manhãs com o Pedro, tal, tal, tal. E eu, ah é? E estás a gostar? E ele, pá, foi-se, aquilo é muito cedo, meu. E vocês eram de segunda à sexta? Sim. E ele depois às vezes tinha uns espetáculos nos bares e não sei o quê, ou seja, deitava-se tarde. E ele, pá, mas estás a curtir? Eu, pá, ou tu, mas, meu, a primeira semana andei-me a cagar tudo. Estava-me a caganeira durante uma semana. E eu estava todo trocado, eu chegava tudo ferido, e depois eu chegava tarde e eu não dormia, ele já sabe que eu não durmo, e começámos com aquela cena, ó pá, e eu nunca me sinto depois com as aulas, com as aulas, pronto. Mas o Gustavo foi ao sítio. Foi, foi, foi. Já eu que chegava tarde, ele arrancava o programa e tudo, já, mas está lá o rapaz, ele arranca aquilo, mas foi, foi. Não sei quantos anos é que estiveram a fazer isso. Estivamos a fazer o programa da manhã, deve ter sido para aí cinco, quatro, cinco ou seis anos, por aí. É muito tempo. Foi. E fomos, por incrível que pareça, líderes de audiência, sempre. Nenhuma rádio nacional conseguia-nos ganhar as manhãs lá no Porto. Era uma guerra enorme com as rádios todas e ninguém nos conhecia, ninguém nos conseguia ganhar as manhãs. Tanto é que já na altura, isto estou a falar de há muitos anos atrás, 15 anos, para aí atrás. 2002, se calhar 2001. Sim, por aí. Nós já tínhamos as horas todas patrocinadas, ok? Já tínhamos patrocínios exclusivos para uma hora que nos pagavam. Tínhamos passatempos marados para caraças. Nós fazíamos apanhados em direitos na rádio de manhã. Percebemos? Eu ligava para a casa das pessoas à toa, naquela altura, para apanhar o pessoal. Ligávamos para empresas a dar tanga e tudo. Tivemos molhantes processos de contradarnos morais. Sério, eu tive termo de identidade e residência durante oito meses, por causa de merdas que eu disse na rádio na altura. Acho que nunca ninguém teve uma merda dessas. Mas por causa dos apanhados ou por causa de piadas? Piadas e merdas. Naquele dia foi por causa de umas cenas que eu disse da polícia. Quando acabei de dizer aquelas merdas passadas, 20 minutos tinha quatro polícias na recepção da rádio para me identificar. Pronto. E durante oito meses... Então, está aqui o Pedro Alves. O estacionamento já saiu. Foi uma cena do caralho. E passámos, fizemos muita loucura. Oferecemos implantes mamários, porque tínhamos um cirurgião plástico, que era o Francisco Campos, não sei se lembra o Francisco. O Francisco já morreu. E o Francisco era um cirurgião plástico muito famoso. O gajo fazia, para mim, implantes mamários para toda a gente famosa, não só portugueses, a nível internacional. E ele operava de manhã. Começava a operar do ano às sete da manhã e acabava o meio-dia. Então, estava sempre a ouvir a emissão da rádio e as merdas que a gente dizia, em direto, lá no bloco operatório, enquanto punha mamas das gajas. E um dia decidiu ligar. Ligou-me, não sei o quê. O meu nome é Francisco Campos. Eu gostava de oferecer. Naquela altura... Estou a falar sério. Estou a falar sério. Rapaz, nunca vi tantas mamas na minha vida, porque concorreram 300 candidatas e elas iam lá fazer a série, iam lá fazer a triagem da cena, mostrar as mamas. Ele comentava as mamas. E nós comentávamos isso em direto. Depois, na altura, ficaram... Espera aí, mas elas iam lá mostrar as mamas? Sim. À rádio ou ao consultório? À rádio. E vocês eram, tipo, venham cá mostrar as mamas? Sim, porque fizemos uma triagem, concorreram 300 mulheres, na altura fizemos um número qualquer, depois dessas 300 passaram a ficar 20, e essas 20 foram lá mostrar as mamas e o Francisco comentava a cena, pá, esta mama aqui está descaída, esta tem o formato de pera, esta tem o formato de maçá verde, e essas merdas todas, e nós... E, pá, fiquei a perceber tanto de mamas como qualquer sujeito em plástico na altura. Deixa-me, 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 se alguém quiser, se houver aí algum cirurgião que queira patrocinar o podcast do Souza e queira oferecer implantes mamários, eu estou aqui para fazer a triagem, ou o casting, ou o que lhe quiser chamar, eu estou completamente disponível. Pado, qualquer dia, queres ver, Pedro? Na boa, na boa, já tens experiência. Pois, eu também preciso de alguém com experiência, e, portanto, escrevam nos comentários que vamos dar mamas, a falar-te que isso não vai, não vai. E, tipo, vocês, aquilo surgiu e ficaram, três, afinal, e foram três que ele fez o implante e depois fizemos uma festa de apresentação e lançamento das mamas, das raparigas e tudo, no chique, estás vendo, levas-te o chique? Levas-te? Mas elas não mostraram as mamas. Não, mas foram lá e tal. Mas, ou seja, chegámos a ir ao Airman, ao programa do Airman, com uma delas, por causa desse passatempo. Mas qual era, ou seja, 300, quais é que eram eliminadas? Eram as que tinham as mamas melhores? Claro. As que tinham as mamas melhores iam saindo? Claro, a gente escolheu as mamas piores, aquelas que precisavam de uma grande recuperação, não é? Ah, não, eu estou a perceber que vocês são uma excelente pessoas. Foi uma fase fantástica e depois a disponibilidade do Francisco, na altura, que era uma pessoa super ocupada e ele gostava mesmo de nós. Tanto é que gostava que fez aquilo connosco e foi, na altura, foi um estrondo do caraças que se soube-se em todo lado de algo que dois gajos ou três gajos faziam num programa da manhã numa rádio no Porto. Estás a ver? O que a gente já fazia na altura, coisas que ainda hoje em dia o pessoal está a começar agora a fazer e que se calhar ainda não fizeram, nós, na altura, já fazíamos em direto. Só tinha uma liberdade muito grande, pá, era fixe. Depois tínhamos um diretor de programas, que era o Sérgio Manuel, que era mais doido que nós, portanto, dava-nos pano para mangas. Sérgio Manuel é fixe, sim. Para tu ters ideia, por exemplo, o rapaz que na altura era de disco joque no Perla Negra, estás a ver? Gostava de nos ouvir, ouvia-nos, pá, volta e meia, saia de Perla Negra e ia-nos para o pequeno almoço. Ia lá a ter a rádio e levava umas amigas de Perla Negra que nós, quando nós falava, é pá, a grande festa aqui. Matíamos todo o barulho, falávamos de tudo e mais alguma coisa mesmo. Não tínhamos problema absolutamente nenhum. Então, o Sérgio Magalhães saiu da rádio, foi trabalhar para outra rádio, passou a fazer de pivô connosco com o Artur Jorge, que era outro cara, que também tinha um balanço do Caraças para isso. O Artur também foi genial connosco. E depois, mais tarde, me juntou à sexta-feira connosco com o Miguel Vasselar. Não sei se sabes quem é o Miguel Vasselar. O Miguel Vasselar é... Lembra-te da rádio da Boxe? Boxe. A rádio da Melinho. Ah, peraí. E pá, qual era o nome dele, meu? O Salviano. O Salviano. O Salviano de Jesus. Então, o nome dele, Salviano de Jesus, que era um primo nosso. A melhor rádio que há de paraíso. É, a rádio da Boxe. Especialista desencarado até colombiano. E o Miguel juntava-se em direto connosco à sexta-feira. E ele era completamente destravado também. Pá, pronto. Juntou-se a nós. E era muito bom. Era só à sexta-feira o Salviano. Então, fizemos um... Pá, foram anos de ouro. Adorámos fazer as manhãs. Só que depois chegámos a uma fase. Tivemos que optar por ter que deixar fazer as rádio. E vocês estivaram? Estavas a ter cinco ou seis anos nas manhãs da rádio da Nova Era. E espetáculos todos os dias à noite. E espetáculos todos os dias à noite. Todos os dias à noite. Nós, na altura, optávamos por folgar... O dia que nós decidimos não trabalhar era o sábado à noite. O dia que nós decidimos não ter espetáculo. Imagina tu, era o sábado à noite. Nós tínhamos espetáculos todos os dias. Tínhamos aquela cena de bares que íamos de 15 em 15 dias. Tínhamos bares que íamos todas as semanas. Sim. E depois decidimos já nessa altura, durante três ou quatro anos, que a noite que nós tínhamos para descansar e estar com os amigos e beber copos... Era o sábado à noite. Pai lá, uma noite de sábado. Que era a noite mais forte. A sábado não trabalhámos. E então, percebes? Nós, pá, chegávamos muitas vezes... Íamos direto para a rádio de manhã. O João, muitas das vezes, nem ia à casa. Tinha um saco de cama na rádio. Ia para a rádio. E aí, estavas a dormir na recepção, lá no sofá, não saia a cama. Já era uma orita ou duas e depois já arrancava o programa. Pá, foram anos geniais. E nessa altura... E corris-me se eu estou errado. Até era uma altura em que havia muitos espetáculos de comédia em discotecas. Sim. E vocês também faziam discotecas nessa altura. Sim. Três, quatro da manhã. Ou seja, muitas vezes três, quatro da manhã. Sim, quatro da manhã, sim. Saímos a discoteca cinco. Às vezes na Marinha Grande, ou lá o que seja, diretos para o Porto, fazer o programa da rádio. Mais, depois na altura começámos a fazer televisão. Foi quando começámos a fazer o 1, 2, 3, 4, 3 e a Guilherme. Sim. Gravávamos à terça... Isto não me esqueço porquê. Porque sabia que eram dias de matar. Imagina, na segunda-feira à noite tínhamos espetáculo, não é? E estávamos duas, três da manhã à rádio. Terça-feira de manhã às sete. Acabávamos o programa. Dez da manhã. Arrancávamos para Lisboa. Chegávamos a Lisboa do género, meio-dia, uma da tarde, ensaios, não sei o quê. Começávamos a gravar o programa do género às seis da tarde. Acabávamos às dez, onze da noite. Vínhamos para cima. Para depois de manhã estávamos de estar na rádio outra vez. Portanto, isto foi assim durante dois ou três anos. Portanto, era sempre rasgado um lado para o outro. A gente decidia que uma semana era eu a conduzir, outra semana era o J. Portanto, aquilo estás a ver? Era sempre... Se ia a Lisboa quando era o J a conduzir, até logo. E o perigoso disso é que se vocês... Vocês metiam-se nos copos... E era uma... Pá, então havia dias que não podiam como fazer isso. Pá, nesses dias não bebíamos tanto. Bebíamos, não bebíamos tanto. É, mas foda. Mas já reparaste o que é que a malta... Há pessoal que diz que nós não fazemos nada. Há muita gente que diz que nós não trabalhámos e que... Ah, não, isso que vocês fazem. Mas repara, já viste tu que tu trabalhaste durante... Durante anos e anos de... E parece que foi assim. Está a ver? Sim. Parece que foi assim. Pá, agora chegámos a uma... Eras novos. Agora chegámos a uma fase fixe, que é aquela fase de não trabalhámos tanto. Sim. Mas... Trabalhas menos, ganhas mais... Exatamente, compensa trabalhar. Mas se chegar a esta fase que nós estamos agora, nunca na vida seria possível sem termos passado por esse processo todo. Trabalhar desenfriadamente horas e maluqueiras de viagens e, após, coisas completamente anormais. Chegámos a ter coisas... Vi sair daqui de Lisboa, Porto, estás a ver? E temos que ir fazer um espetáculo à Bragança. E pelo caminho, a minha mãe dizer-me assim, a minha mãe, para, passas aqui em casa que eu vou com vocês. Eu vou assim, ah mãe, estás a brincar? Vêis connosco para quê? Porque vocês vêm cansados e não quero que vocês vão a... Ah mãe, não vês nada connosco. Vão, quando chegava à casa a minha mãe, estava ela e uma amiga, estás a ver? Sentavam-se... Na altura tinha uma carrinha, uma Audi, uma... Pronto, grande e confortável. Sentavam-se as duas atrás, de marmita no meio das duas, a dar-nos fãs de carne assada e não sei o quê. Grandes marmitas para nós íamos na viagem a comer e a beber, para não termos sono. Está a ver? Iria ter que levar ali a minha mãe e uma amiga atrás, porque estavam preocupados e nós termos sono. Era uma vida completamente incrível. Andava-se muito, mas andava-se muito mesmo. Muito, muito. Eu admiro muito o pessoal que trabalha, os artistas, seja de que era for, que trabalham na rádio de manhã. Porque é uma cena que para mim, a cena mais difícil para mim é acordarem às 5 da manhã para fazer errado. E acho uma cena que... Eu não sei se consegui fazer isso. Eu ia-me passar... Se bem que eu acho, e isso não sei o que me tu estás a dizer, se bem que eu acho que parte do nosso sucesso que tivemos nas manhãs foi nunca termos as horas de sono. Estavam em grogas. Era de já virmos de mais ou menos embalados da noite, cheios de fumo e cheios de bebida e encantarmos nas manhãs. E temos um diretor de programas que nos dava carta branca para a gente fazer... A gente fazia muita merda, muita merda. Eu tive durante, acho que foi um ano e meio, dois anos, que eu estava, quando nasceu o Porto Canal, que era diferente do que é agora, porque agora é um canal do Futebol Clube de Porto. Sim, sim, sim. Era tipo um canal da cidade, alguma coisa. E eu tinha um programa, que convidaram-me à altura, para fazer um programa em direto que era todos os dias, às 2h30 da manhã. Eu lembro-me disso. Todos os dias, às 2h30 da manhã. Depois, a seguir a dia, foi o Santiago para lá, não foi? Foi, exatamente, foi. Eu lembro-me disso. Eu lembro-te ver... Pá, e eu digo que aquilo não era uma coisa... Eu não queria fazer aquilo. Eu não queria fazer aquilo porque pensava, meu, mas está tudo maluco. Vou ter agora um... Mas tinhas pessoal. Vou trabalhar às 2h30 da manhã. Não, tinha pessoal e depois a cena era... Até era bom ser às... Era às 2h30 da manhã, não é? 2h30. Até era bom ser àquela hora, porquê? Eu conseguia ter espetáculos em Lisboa e ir para cima ainda chegar a horas... Sim, sim. Mas eu lembro-te ver. Às vezes chegava à casa do espetáculo e às vezes ficava o Porto Canal e lá estavas tu. Ah pá, aquilo parecia um directo do Instagram. Sim, sim, sim. Sim, sim. Estava no meu livro. Que era, eu estava a falar, estava a ler... As pessoas mandavam mensagens e eu estava a ler a mensagem que o pessoal mandava e dizia a merda. Sim, sim. E depois aquilo não me viu, dizia o que eu quisesse. Lembro-me perfeitamente disso. Estava a comer chouriço, às vezes o Caio do restaurante ao lado levava para lá queijos e chouriças e vinho e espadal e pronto, senta aí. Estava ali com o gajo a falar. Era na Segura da Hora do Porto Canal, não é? Eu lembro-me disso. E também digo-te que foi uma altura um bocado complicada por causa desta cena, dos espetáculos e tens aquele compromisso e de, pá, houve duas ou três vezes que eu até tive de pedir alguém para ir fazer, que pá, eram merdas que eu não conseguia mesmo, já tinha cenas marcadas, espetáculos que eram luzes e não dava. Mas depois a cena foi, eu saia dali às três e meia da manhã e eu estava com uma adrenalina do caraças, porque eu não conseguia dormir. Estás a ver, já me entendo. Por isso é que nós encantávamos bem na rádio. Por exemplo, o pessoal diz-me assim, ah pá, eu gostava de ter a tua vida, não sei o que é, o espetáculo de hora e meia, ganhas mais do que eu ganho no mês. Não é um espetáculo de hora e meia. É um espetáculo de hora e meia, mas tens, às vezes, duas horas ou três de viagem antes, tens às vezes duas ou três viagens, duas ou três horas de viagem depois. Ou tens que dormir lá. Percebes? E, a juntar a isso, tens que juntar todos os anos que a gente tem de estrada e de vidas desta merda, para chegarmos ao palco e termos o sucesso que temos. O pessoal, às vezes, não faz contas disso, porque às vezes eu consigo sair de casa, imagina, às oito da noite, vou fazer um espetáculo à guarda. Saio do Porto, guarda, são duas horas de viagem, uma hora e tal, espetáculo, e voltar outra vez. Chego a casa, às cinco da manhã, só fizer bem a conta, é um dia de trabalho. É. A adicionar ao dia de trabalho que eu já tive das minhas outras vidas. Estás a perceber? Sim. E outra coisa, e esses anos que tu andaste na rádio, e eu sei, sei os caixas que se praticavam na altura e que nós praticávamos, que eu comecei mais ou menos, começámos ao mesmo tempo, acho que podemos dizer isso, e nós ganhámos uma merda. Nós ganhámos uma merda. Ou seja, trabalhar todos os dias, até sabe que não podemos estar a dizer mal, que a gente ganha ordenados mínimos, com todo respeito por isso, mas eu sei que o que vocês ganhavam na rádio e o que se ganhava, pá, aquilo era trabalho muito duro. Eu cheguei a uma altura que a paixão que eu tinha pela rádio era tal que esse valor que estávamos a falar era uma coisa residual. Mas chegou a uma altura que já me começou a prejudicar em relação às vidas que eu já tinha, do género. Havia espetáculos ao fim de semana que eu tinha que rejeitar não fazer, do género, para irmos para as comunidades, para fora, para a Suíça, porque tinha que fazer programa, imagina, domingo de manhã na rádio. Então tinha que declinar esses convites. Então isso começou-me a fazer depois um bocado de confusão, do género, pá, eu estou agora aqui, também era o desafio que a gente tinha, do género, pá, vou atuar fora de Portugal, é fixo, o cara, e não podia porque às vezes a rádio, os horários da rádio não me dava. Porque não havia na altura esta cena que há hoje em dia de se poder gravar o programa, por certo, na altura tinha que ser tudo em direto. E então foi isso também que ao fim de certos anos, pá, muito dificilmente eu tive que tomar a decisão de deixar de fazer a rádio, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, nunca mais fiz, pá, mas que me deixa umas saudades enormes e umas recordações enormes. E eu tive que deixar a rádio, com tristeza do género, pá, vou deixar a rádio porque não consigo. Apareceu agora aqui uma coisa que exige muito mais de mim, pá, e eu já não consigo conciliar com a rádio. Então, na altura tive que... Tu tiveste decidir, tiveste tomar uma... E ainda continuaste na Best Rock, durante uma sessão era gravada. Era, tínhamos, era um podcast, está a ver, então já na altura, está a ver, éramos um bocado à frente porque... Aquilo era diário? Não, era diário, só que nós gravávamos aquilo... Gravam tudo, era o domingo à noite, não era? Domingo à noite, íamos gravar o domingo à noite, gravávamos para a semana toda, nós gravávamos para duas semanas, já no formato de podcast, que na altura não havia muito disso, então já gravávamos isso no formato de podcast para a Best Rock FM. E também foi um sucesso do carácio. Sim, sim, eu lembro. Era o FM Estérico, era assim que se chamava. Era o FM Estérico. Era o FM Estérico. E aquilo teve um sucesso do carácio. Ah, para lá, vocês não contavam, colégio-me se eu estiver errado, vocês não contavam anandotas fodidas? Sim, sim. E aquilo passava às seis da tarde? Sim, passava. E era mesmo uma merda lava-pís? Art-de-core. Sim, não, era art-de-core. Não tinha, mas tinha... Algumas lava-pís e tal, mas era uma coisa art-de-core. Tipo que era aquele caralho que se... Sim, e o pessoal depois já começou a gostar daquilo, percebes? E foi também um sucesso enorme a sessenta da vez. E vocês, agora lembro-me de uma pergunta que eu estou vendo, o que eu queria fazer. Vocês, nessa altura, é uma coisa que eu noto, e nota-se perfeitamente, que vocês eram muito mais ordinários, muito mais caralheiros, muito mais... pá, do que são agora. Vocês agora são mais comedidos. Eu sei que depende do espetáculo e depende de onde estão. Exato. Eu sei disso. Mas vocês agora são muito mais comedidos que o que eram. O que é que levou a isso? Foi a fazerem mais... Por exemplo, festas de empresa, coisas com miúdos... Não, olha, eu acho que é... É que parece-me que evoluiu de uma maneira natural isso. É uma evolução natural. Exato. É uma cena orgânica, está de perceber. Porquê? Porque hoje em dia... Eu... Por exemplo, um espetáculo que a gente faça, sem ser num bar ou numa discoteca, agora raramente fazemos disso. Mas agora, numa sala como o Coliseu, ou no Sá da Bandeira, ou... Pronto, uma sala dessas. Eu agora reparo, quando estou no palco, olho para a plateia e consigo ver já 3, 4 gerações de pessoas diferentes no nosso público. Já vai a avó, porque gosta das cenas do João, do programa da manhã, quando ele fazia o programa da manhã, das cenas da novela dele, e depois mostra o interesse. Ai, se calhar que querem ver aqueles dois malucos para ver como é que eles são. Depois já apanhas o gajo que é da nossa idade, da nossa geração, dessa caralhada toda, que gosta não é mesmo de ir ver, e leva a mãe, que neste caso é a avó, olha, vais ouvir-lhes a contar esta, vai o filho já que tem 20 e tal anos e leva a namorada, e já começa a ir o puto que já tem 14 anos, 15 anos, que é a nossa geração, que já nos apanha as cenas do YouTube, e essas plataformas. Portanto, nós temos que arranjar ali uma linguagem, estás a perceber, que seja... Que agrade mais ou menos a toda a gente. Abrangente a todos, percebes? Sem forirmos muitas suscetibilidades, mas também sem deixarmos de ter a nossa essência, percebes? Sim. Hoje em dia, até que nos dá um bocado mais de pica, usarmos o calão camuflado, estás a perceber do que a própria Asneira, mas a Asneira já sabes que ela sai, e às vezes quando menos se conta, ela sai acaralhada forte, e não temos problema nenhum. Às vezes temos espetáculos, é como tu dizes, dependendo do público que está à nossa frente, nós às vezes temos saudades de ter um público, como acontecia na Tortulia Castelense, aquela sala pequenina, com 100 pessoas, malta da nossa idade, e que eu digo assim, vou destrocar aqui, é como se não houvesse amanhã, percebes? Então aí, opá, até a nós nos faz bem, percebes? Outras vezes, opá, pronto, um gajo tem que se controlar ali mais um bocado. Ouvei um... Há alguma fase que imagina, é que vocês foram a fazer espetáculos, e que, por exemplo, e foi... Pá, e que estavam encaralhada, 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 e acabaram e disseram assim um outro, pá, nós se calhar temos que começar a mudar o registro. Aconteceu muitas vezes. Aconteceu muitas vezes. Ora bem, aconteceu uma, dez, vinte... Não, não, muitas vezes, mas o Géno, foda, sabe, acho que a gente desajude, cara, eu queria ver o pessoal olhar para nós, Géno. Foda, não sei como é que o pessoal não se levantou e deu uma revolta. Estou-me a lembrar outra coisa, é que vocês depois tinham o Talém Rural, pá, que para mim, pá, já deu-vos parabéns ao João, também já falei contigo disso, e para mim foi um dos melhores programas de sempre, pá, mas, sabes que, um programa que era tão simples e tão bem feito e que... Opa, como é que estou a explicar? Não há muitas merdas que hoje em dia me façam rir. Tem da CMTV? Aquilo que vocês faziam era um retrato dos cromos? Sem tirar nem pôr, é o que eu digo nos dias de hoje, pessoal vem de falar do Talém Rural e vocês podiam voltar a fazer isto. Não, o Talém Rural foi feito naquela altura e para aquela altura. É óbvio, ficou intemporal, porque pronto, é de uma aldeia que não existe, notícias que não existem, mas, se tu isolares as coisas e fores ver certas reportagens e certas merdas da CMTV, é o Talé Rural. É. É o Talé Rural, são merdas que não existem. Há muitas merdas que eu olho e digo assim, não, esta merda, aquela senhora que viu um corpo no rio e que viu uma cabeça com duas orelhas, aquilo, aquilo, é Talé Rural. É. e ela depois falou na TVI e disse que passou, eu vi um corpo e vi uma cabeça e tinha duas orelhas e no dia seguinte disse, num dia à TVI, disse assim, e contou exatamente a mesma história dizendo que viu a cabeça com duas orelhas. Era o Talé Rural sem tirar nem pôr. O Talé Rural já na altura era muito à frente. Portanto, foi, dizendo-nos uma coisa enorme fazer isso, fizemos quatro ou cinco temporadas do Talé Rural, foi uma coisa brutal. Mas pronto, fizemos naquela altura, para aquela altura e por ali ficou. E há pessoal que ainda hoje em dia continua a ver Talé Rural no YouTube, nos DVDs que a gente vendia na altura. continua a ser uma cena atual, estás a perceber? Eu achei aquilo incrível. Mas nessa fase, se calhar, foi quando vocês começaram, corrija-me se eu estiver errado, que vocês começaram a fazer espetáculos, as pessoas iam ver o Quim Roscas e o Estacionancio e queriam ver o Talé Rural. Exatamente. Portanto, já tinha um público, já tinha um público muito grande da parte das anodotas e das músicas, que essas músicas fizeram, não sei se... Mas aí foram buscar uma fatia de público. É. E tivemos que ajustar tudo, estás a perceber? E depois juntou-se a malta, por causa do programa de amanhã, do João, que o João fez o programa também há seis anos, estás a ver? E eu também fazia lá os meus skets humorísticos. Sim. Já iam aquelas pessoas mais de idade, do género, vamos ver o que é isso, não sei o quê. E a gente não podia entrar a matar, não é? Se não as pessoas... Pois. Pronto, fomos ajustando. Mas isto faz parte da orgânica da coisa, percebes? Agora... Não é? E vocês foram-se adaptando. Põe-nos numa sala, com 50 pessoas, aquele ambiente mais cozy, em que a gente, bem embalados e bem puxadinhos, acredita que a coisa acontece como antigamente. e dá-nos um gozo, mas um gozo enorme. Mas agora, quando temos uma sala com 50 pessoas, que a gente possa dizer eia, mas isto de hoje vai ser... Até vai criar pelo. É a melhor coisa que nos podes fazer, já sabes. Vão-as marcar uma dessas? Quando quiseres. Pedro, muito obrigado. Meu irmão, foi um prazer estar aqui. Não sei se queres promover alguma coisa, dizer aí à malta coisas que tu andas a fazer. O que é que andas a fazer? Olha, quero promover, sabes o quê? Olha, saúde para todos, felicidade, sejam felizes, vivam, pinem, respirem, façam tudo e mais alguma coisa, porque tudo o resto acontece. Enquanto a ti, já sabes. Um beijo para a tua mãe. Grande Pedro, muito obrigado. Um beijo a tua mãe. Subscrevam o canal, é só o que eu peço. Subscrevam o canal, é muito importante. Muito obrigado, pessoal. Grande Pedro, pá. Chus. Está vazia. E daquela vez que fomos todos às putas e... Estou bem. Estou bem. Estou bem. Tchau.